Mês de junho, mês das festas juninas, como a gente sabe, essa origem das festas tem seu início nas festividades dos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, e nós da Igreja Católica vamos também fazer a nossa festa junina no dia 17 de junho, sábado, a partir das 8 horas, e contamos com a presença de todas as pessoas aqui da nossa cidade. Bom padre, a gente sabe que essas festas são tradicionais, então vai ser ofertado aí a quadrilha tradicional, comidas também, como vai ser? Isso, comidas típicas, quentão, pipoca, cachorro quente, acho que baião de dois, não sei exatamente se é baião de dois, se é arroz carreteiro, mas vamos ter lá, essas comidas típicas das festas juninas nós vamos ter, as bebidas também, vamos ter o show com Carlinhos Beira Rio e Gerson Vini, e quadrilha tradicional, quadrilha raiz, aquela que a gente está acostumado, aquela musiquinha típica, depois acho que a edição vai colocar a musiquinha típica da quadrilha aí para a gente poder festejar. Bom, e é importante, como o senhor começou a sua fala, essas festividades, elas vêm, né, tradicionalmente, de aculto com a religião, e isso é importante também, esse contato que a população tem, e essas festas típicas, a religião também está ligada a isso. Isso, a festa junina é festa de santo, né, nós fomos colonizados pelos portugueses, né, Então, Santo Antônio, que a gente fala Santo Antônio de Pádua, se você vai em Portugal, eles falam, não, aqui é Santo Antônio de Lisboa, porque ele é português, né, então o povo português não aceita que seja Santo Antônio de Pádua. E a gente traz esse viés católico da nossa colonização. Então, festa junina, na verdade, ela é uma festa de santo que foi ganhando uma proporção grandiosa, né, Hoje em dia, em alguns locais, já não se faz essa celebração vinculada às festas de santos, mas a origem dela tem essa realidade. Bom, Padre, e as quadrilhas? A gente sabe que a população que nos assiste, tem bastantes religiosos católicos, tem como o pessoal ouvir, querer dançar a festa, a quadrilha? Como que está? Olha, nós temos duas quadrilhas ensaiando, que é a quadrilha dos casais, dos adultos, né, e a quadrilha dos jovens, né, que são abertas, assim, quem quiser pode ver, ensaiar. É só procurar o pessoal dos casais ou dos jovens, né, nas redes sociais da paróquia você vai encontrar o link lá. Também nós vamos ter aqui a apresentação das turminhas do balé, né, aqui que a paróquia tem uma parceria com a professora de balé, que atende algumas crianças aqui da cidade, então vamos ter também a apresentação do balé das crianças. E vai ser cobrada a entrada, Padre, como que vai funcionar? Não, a entrada é franca, né, somente aquilo que você for comer e beber lá que vai ser cobrado. Pra gente fechar o convite, então, pra toda a população. Isso, então quero convidar todos que gostem das festas juninas, venham participar dia 17 de junho, sábado, a partir das 8 horas da noite, venham participar junto com a gente da nossa festa junina. Deus abençoe cada um de vocês.